Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um bolo delicioso, bolo queijadinho de coco. Aquele coco, como eu falei para vocês, natural, que eu gosto de comprar aqui da vizinha. Então, os ingredientes são uma lata de leite condensado, que já está aqui no liquidificador para facilitar, três ovos, uma xícara de coco, uma xícara de coco de queijo ralado, uma colher de sopa de margarina e uma colher de sobremesa de fermento em pó e duas colheres de farinha de trigo. Tudo bem? Então, nós vamos por etapa, que essa receita faz muito tempo que eu não faço. Então, aqui nós já temos nosso leite condensado, eu deixei só um restinho aqui para aproveitar bem aqui do frasco, né? Para a gente dar uma lavadinha aqui na caixinha e aproveitar bem. Então, aqui, pessoal, a gente vai começar com os líquidos, tudo bem? Então, vamos lá. O leite condensado eu já coloquei para adiantar. Aí nós vamos colocar três ovos. Um a um, para a gente não ter aquela surpresa desagradável. Não, não, porque eu já tive várias receitas, eu já tive. Então, agora eu estou bem esperta. Então, aqui, pessoal, nós colocamos uma caixinha de leite condensado, três ovos. Agora, nós vamos colocar uma colher bem cheia de margarina. Uma colher bem cheia de margarina. Aqui, sem fazer muito barulho. Duas colheres de farinha de trigo, que eu já deixei aqui. Uma. Duas. Tem até um pouquinho a mais, viu? Eu vou colocar esse pouquinho a mais, vai. Deve ter duas, duas com dez e meia. Aqui. As 50 gramas de queijo parmesão ralado. Aqui também. E a xícara de coco. Pode ser fresco ou pode ser seco. Como eu tenho facilidade de comprar ele fresco aqui na frente de casa, Então, logicamente, que eu dou preferência para o fresco, né, pessoal? É rapidinho, a gente já bate. Já vamos passar aqui em cima da boca do fogão. E aí, vamos bater primeiro, vamos ver. Deixa eu passar só um fiozinho rapidinho aqui na frente. Porque eu vou colocar para bater a nossa massa, né? Nossa massa. Esse liquidificador tem hora que ainda me atrapalha com ele. Ainda não me adaptei com ele. Tem que ter um encaixe certinho. E eu me atrapalho. Eu quero já aproveitar, fazer tudo de uma vez, e não dá muito certo. Bom, vamos lá, então. Fazer um pouquinho de barulho. Pronto. Já batemos. Já vamos tirar. E aqui na massa, a gente vai colocar uma colher rasa. Uma colher rasa de fermento em pó. Vixe, essa está tão rasinha que eu deveria, eu vou pegar outra. Porque tem muito pouco fermento aí. Tudo bem que é uma colher rasa, mas também nem tanto, não, pessoal? Apesar que esse bolo, ele é bolo queijadinho, não é para crescer muito, não. Então, vamos lá. Vamos ver quanto que vai dar. É, talvez até daria. É. Ó. Tá vendo aqui, ó? Uma colherzinha rasa. Vou colocar só mais um pouquinho. E mexer. Levemente. A forma tem que ser untada e enfarinhada. Aproximadamente, porque o coco é pesado, o queijo é pesado. Aproximadamente de 30 a 40 minutos. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma limparinha nessa colher. Tirar tudo. Excesso do coco. E vamos lá. Agora, é só colocar na forma, untada e enfarinhada, o nosso bolo queijadinho. É aquele negócio. Ele não vai crescer muito, porque ele é pesado. O coco é pesado. O queijo é pesado. Tudo se torna muito pesado, né? Por isso, um pouquinho de fermento, pra massa ficar leve, né, pessoal? Agora, eu vou puxar esse excesso aqui da massa. Esse liquidificador é bom, porque não fica nada no meio pra atrapalhar. Você já puxa o excesso da massa. Agora, a gente vai colocar no fogo. E já, já que a gente volta. Olha o nosso bolo queijadinho. Que delícia que ele ficou, pessoal. Agora, nós vamos... Oi! Degustar ele. Aí, vamos acertar aqui. Vamos pegar um pedacinho dele. Olha só que coisa deliciosa. É como eu falei pra vocês. Ele não cresce muito, né? Por causa do problema do coco, que é pesado, e do queijo ralado. Mas, tá uma delícia, ó. Cobertura com leite condensado, pouquinho fresco. Agora, a gente vai experimentar ele aqui com um cafezinho. Bom, eu já falei pra vocês no outro vídeo, que eu adoro comer qualquer coisa assim. Doce, com cafezinho. Aí, fica aquele amargo gostosinho. Olha só que delícia. Olha só. Nossa, que macio. Que delícia. Nossa, que macio. Nossa, cafezinho. Uma delícia. Facinho, facinho de fazer. Levou o quê? Uma hora em cima do fogão? Deve ter levado uma hora. Uma hora em cima do fogão. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de curtir e de ativar o sininho, pessoal. Se inscrevam. Até o próximo vídeo. Tchau.